Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo a fazer uso da fala. Senhor presidente, deputado Marcos Miller, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 82ª sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 13 minutos, encerrou-se às 17 horas e 43 minutos. Obrigado, deputado. Líder, aprovada a ata. Passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Marcos Miller, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores que nos assistem através da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. mas, senhor presidente, hoje, 21 de julho de 2022, equinócio do inverno, isto quer dizer, o inverno se inicia no dia de hoje, que é o dia mais curto do ano, dia mais curto do ano, veio a notícia que a data limite era dia 20 até 23 horas e 59 minutos, veio a notícia que a União, via Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, teria acordado com o governo do Estado a celebração da renovação do regime de recuperação fiscal por mais uma década. Uma notícia positiva, porque, se o Estado não entrasse nesse regime, pagaria de serviço da dívida, este ano, 44 bilhões de reais, o que seria uma tragédia que repetiria os anos de 2015 e 2016. Mas, lastimo, senhor presidente, porque estamos postergando a tragédia. porque hoje fizemos mais uma reunião da CPI, a qual presido, de análise da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. E é inadmissível que a União, em não sendo banco, defina as regras que o tomador, o Estado, deve pagar de correção monetária e juros. A União não poderia jamais cobrar juros dos Estados, das unidades federadas. Correção monetária é louvável porque é a depreciação da moeda. Mais juros, ainda mais como o que está hoje, e IPCA, mais quatro pontos percentuais de juros. é uma extorsão. Li nos jornais, na última semana, semana passada, que o município da capital tomou emprestado ao Banco Mundial um volume significativo de recursos com a correção monetária e, salvo eu de memória, um juro de 2,45. Quer dizer, o município pegou na mão de um banco, mesmo sendo um banco com características diversas, que é o Banco Mundial, com juros de 2,45. E nós temos que pagar a União quatro pontos percentuais mais o IPCA. do IPCA. Mas, queria ressalvar essa questão, porque nós estamos no dia 21, há nove dias de encerrar o mês de junho, o mês de julho haverá recesso e, quando voltarmos do recesso, estaremos há apenas 60 dias das eleições gerais nesse país. Estou só assinalando, porque é necessário que nós tenhamos as decisões mais relevantes olhando para o futuro nesse momento, agora. Tanto é que, ainda no dia de hoje, o deputado Márcio Canella fez a reunião da Comissão de Orçamento, em que estive presente, onde a proposta de LDO para 2023 foi aprovada e aprovada com o parecer em relação às mais de mil emendas que a LDO recebeu e ela fica pronta também para vir a plenário, porque a LDO de 2023 é o fundamento para a confecção do orçamento do Estado que terá que estar aqui na Casa Legislativa até 30 de setembro do presente ano. Estamos aí com duas semanas que muitos temas relevantes e importantes serão discutidos na Casa como o planejamento legislativo para o segundo semestre de 2022. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Tenham todos uma boa tarde da suspensa sessão. com a ordem do dia.